Porque o meu sonho desde pequena sempre foi ter filhos. Brincava de boneca, imaginando o dia que teria a minha. A vida foi se encaminhando e novas oportunidades profissionais, mudança de estado, foram ocorrendo na nossa caminhada. Viajamos bastante, aproveitamos a vida com os nossos amigos, com a nossa família, até o dia que sentimos que estava faltando algo. Decidimos que tinha chegado o momento e tivemos a certeza que queríamos gerar um fruto do nosso amor. Primeiro chegou Alice, nos transbordando de novidades, cansaço, preocupações, um mundo de mudanças, mas proporcional ao amor e alegria que ela nos trouxe. Enfrentamos obstáculos, nós três, sozinhos. Fui morar a mil quilômetros do papai, com um bebê de nove meses no colo, para iniciar uma nova profissão, desafiadora e emocionante. Continuamos na luta, separados, sempre acreditando que era apenas mais uma batalha, no meio de tantas outras que a vida ainda iria nos pregar. Choramos, sorrimos, sentimos saudades. Foi quando percebemos que queríamos viver essa experiência de novo. E aí, o que acontece com a barriga da mamãe? Vai crescer. Vai brincar com você. Aí nos perguntamos, esperar? Até quando esperar? Quando é o momento certo para se concretizar um sonho? Fomos tomarmos-nos por dúvidas e incertezas. Foi então que pensamos na possibilidade de adiar esse sonho por mais um tempo. Mas esses eram os nossos planos, não os planos de Deus. Estou marcando aqui a contração. Ai, caramba. Eu estou tão feliz. Eu estou em um estado de felicidade muito grande. Filha, papai te ama tanto que você não tem noção. O que eu tenho para dizer para você é que você já é amada desde o dia 3 de outubro de 2018, quando eu descobri que eu estava grávida de você. Alice, eu me entendi. Vocês nunca estarão sozinhas enquanto nós existimos. Obrigada a Deus. Eu estou em um lugar de confiança. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.